Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó, doceira da terra, como assim a minha primeira vez sem dor e sem arder? Oh my god, é isso mesmo, olha só. As pessoas têm muita dificuldade ao se depilar, não é verdade? Quando é a primeira vez, então, nem se fala, é um oh-oh, um oh-oh. É isso mesmo. A receita que eu vou te dizer hoje é maravilhosa e vai te ajudar muito. Além de hidratar a sua pele profundamente, ela também vai clarear. Filó, doceira, tem muita gente que reclama das suas partes íntimas super escuras, às vezes quer pôr aquele biquíni, aquele firdentar, quer arrasar, quer abafar na praia, no clube, enfim, na piscina. Oh my god, não é verdade? Quer sempre estar aí arrasando e aí, às vezes, a virilha é escura. Tem alguns tipos de depilação também que ajudam a escurecer mais ainda, então, hoje, a receita é maravilhosa. Já deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque coisas de filó têm mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Filó, doceira, não estava esperando isso, não! A receita é maravilhosa. Para que o YouTube envie os meus vídeos para você todos os dias, você precisa estar inscrito e com o sininho ativado, porque, senão, não receberá os meus vídeos. Olha só, like, 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 vamos para a receita, é super simples. Olha só, antes da sua depilação, principalmente da sua depilação, o rosto é um dos lugares mais sensíveis para depilação, né? Pelo menos eu acho. Quando você vai fazer ali o bigodinho chinês, oh my god, não é fácil não, né? Fica só, só, como se diz, só o couro, né? Ardendo. Então, você vai fazer o quê? Tanto nas partes íntimas, quanto também, né? Se você for tirar a área do buço aqui, você vai pegar uma pasta de dente, de preferência aquela que é só branquinha, que não é coloridinha, né? Que não é perfumadinha, enfim, essa daqui tem uma ação clareadora mais potente. Você vai lavar as suas mãos e vai colocar, assim, ó, uma gota, praticamente, de pasta de dente creme dental. Depende a área, se for maior a área, né? Que você for usar, pernas, né? Você pode dobrar aí a receita e fazer num recipiente aí, né? Aumentar a receita. Você vai pegar, mais ou menos assim, ó, uma colher de sopa de mel e vai misturar na sua mão mesmo, ó. Você vai misturar, assim, olha que mistura bonita, gente. Isso aqui hidrata, que vocês não têm noção. E aí, você vai passar na área a ser depilada. Olha aqui a mistura, como que ficou. Isso aqui, gente, vocês não têm noção do poder de hidratação e o quanto que clareia. Ó como que fica, ó. Fica parecendo uma colinha. Isso é super nutritivo para a sua pele. Você vai passar, vai aguardar aí cerca de 30 minutos. E depois de 30 minutos, você vai lavar e você vai pra sua depilação. Ou com gelete, ou com cera. Com cera quente, com cera fria. A sua pele estará preparada para receber uma depilação. Seja ela com gelete ou sem gelete. Enfim, estará preparadíssima. Depois que você passou essa mistura, esperou o tempo certo, lavou, foi lá, depilou. Quando você chegar da sua depilação, você vai usar essa pomadinha aqui, ó. Que pomada é essa, Filó? Essa pomada é a similar da Bepantol. É Bepantris. Por que, Filó? Porque a prima é mais barata. É isso mesmo. A prima é bem mais barata. Filó, doceira, não estava esperando isso. Olha só. Essa receita é maravilhosa. A Bepantol, ela acalma e hidrata também a pele profundamente. Não se esqueça disso. Ela é maravilhosa para a nossa pele. Ela regenera a pele. Tem pessoas que sofrem com pelo muito encravado. Tem pessoa que termina a depilação, ela fica super vermelha. E aí, aqueles pelos vão encravando cada vez mais. E vai dificultando a vida da pessoa. Então, principalmente para você, que é a primeira vez da sua depilação. A sua primeira vez. Você faz esse... Prepara a sua pele para receber uma depilação. Porque a depilação, queira ou não, é uma agressão à nossa pele. Então, preste atenção nisso. Jura que gostou da receita? Já deixa aquele like, aquele joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe se você me ama mesmo nos seus grupos de WhatsApp. No seu Facebook e aí na sua página. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários. Se você sofre com pelos encravados, com depilação, com ardência, com vermelhidão. Não se esqueça também de correr lá no meu Instagram. Está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. Porque lá a gente se diverte demais. A minha página no Facebook está Coisas de Filó. A gente também se diverte demais. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários. De qual cidade, país ou estado você é. Porque eu quero sempre te conhecer melhor. Amou a receita? Então, corre lá e compartilhe. Deixe um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E toda vez que você for depilar. Prepare a sua pele com essa receita incrível. E não esqueça depois de usar o Bepantol após a sua depilação. Cheiro bem gostoso da Filó. Gratidão pelos 4 milhões de inscritos que estamos chegando. Vocês são incríveis, viu? Um beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Bye!